Senhora Deputada, volto a repetir aquilo que lhe disse há pouco, exigência máxima. O Bloco de Esquerda não exigirá mais em termos de rigor no contrato do que o Partido Socialista e do que o Governo. Da minha parte farei tudo o que estiver ao meu alcance para o Estado não ser lesado num cêntimo que for e vamos trabalhar nesse sentido. Sobre a questão das portagens, não são 60 milhões, é uma decisão que custa 1.500 milhões quando nós deveríamos estar a destinar a nossa despesa a outros fins. Relativamente às contribuições bancárias, as contribuições bancárias são dirigidas ao fundo de resolução para fazer face àquilo que são os problemas históricos da banca e que temos que saudar. Por outro lado, há uma coisa que o Estado português tem que ter a noção. Nós temos que respeitar a nossa palavra, os contratos que celebramos, as decisões em que participamos no quadro europeu e o preço de não o cumprir será absolutamente extraordinário e nós não vamos pactuar com essa via. Devo-lhe dizer também que relativamente aos NPLs, que é uma discussão que por vezes tratamo-la só na esfera nacional nesta discussão sobre o novo banco, mas o Governo é permanentemente questionado sobre os níveis de NPLs grossos e netos em cada um dos bancos do sistema bancário, nomeadamente naqueles bancos que são considerados bancos significativos e o novo banco é um banco significativo. Isto quer dizer que há uma trajetória extraordinária que o setor bancário fez ao longo dos últimos anos em matéria da produção de NPLs, mas há um caminho que temos de continuar a fazer e isso faz parte dos nossos compromissos europeus, faz parte daquilo que é a nossa base de termos uma posição de estabilização do sistema financeiro. Muito obrigado.